O meu Deus do céu, show de bola É galera, é isso aí, show de bola galera Espetinho tá ali, tô aqui com a minha esposa aqui, cala lá Toma aí O meu Deus, show de bola galera Eu vou mostrar pra vocês aqui Barretinho, você tá demais hein Júlio É, comigo você fez cura, show de bola galera Aí eu aí, olha, olha os pereiros aqui, quem tá com saudade de mim? É Tá vendo? Isso aí né O melhor, 21 pra nós Show de bola, opa, deixa eu assar mais aqui, tem mais coisa pra assar aí Bacana demais, comida sem frescura É, 2021, show de bola galera Abraço do Júlio, deixa eu detonar aqui, tomar minha cervejinha É isso aí Bacana demais, abraço do Júlio pra vocês Feliz ano novo Vou ligar esse trem aqui Senão eu não consigo comer Ô meu Deus, desliga meu filho Vai O celular tá mais velho É isso aí Obrigado.